Música Sobre a capital o céu azul E pescorro e do norte a sul E no peito o nosso JK Problema notar e acreditar Capital, sou capital Mancha azul no distrito federal Há um avião de asa aberta a abraçar Essa torcida que nem raça singular Que orgulho, quanta emoção Ao viver o capital em ação O coruja de chuteira do camado Faz explodir o vento emocionado Capital, sou capital Mancha azul no distrito federal Há um avião de asa aberta a abraçar Essa torcida que nem raça singular O coruja de chuteira do camada O coruja de chuteira do camada